Galera do Tribuna do Recôncavo, aqui quem fala é Volta das Virgens, sou cantor de Arrocha e estou promovendo aqui em Salvador a primeira pelada tona, que é uma corrida, simplesmente corrida de pessoas nuas, pessoas que gostam do livre, da liberdade. Então eu estou pegando hoje a liberdade corporal, para você ficar à vontade. Todo mundo sabe o que é no corpo de uma mulher e de um homem, então as pessoas ficam naquela curiosidade e tal, poxa, todo mundo é igual, todos os corpos são iguais. Então eu tive essa ideia a partir de conversa com amigos do Grupo Liberal, que eu faço parte, que a gente faz festa e tal, onde todo mundo fica pelado de boa. Então estou convidando várias pessoas para participar e estou vendo que a galera curtiu, gostou e tem uma senhora mesmo que quer fazer uma excursão do Rio Grande do Norte para cá, para poder trazer a galera para cá, para poder curtir a pelada tona, que vai acontecer no dia 6 de setembro, a partir das 23 horas do Cristo ao Farol da Barra. Estamos ainda correndo atrás dos trâmites legais, que é a autorização do Estado, da Prefeitura e da Polícia Militar. E acontece o seguinte, a gente está também precisando de patrocínio, então empresário que eu ia patrocinar a nossa corrida, é só entrar em contato comigo, que a gente vê a melhor forma que eles possam nos ajudar e nós queremos também fazer uma arrecadação para ajudar algumas instituições de caridade. Então eu conto com vocês, tá? Tem meu telefone aí no banner, as pessoas estão ligando pra caramba, não precisa ligar não, mande mensagem para mim pelo WhatsApp, porque eu respondo quando eu puder, porque eu não estou conseguindo atender todo mundo, não tem jeito, meu telefone toca direto. Tem meu Instagram, que é Walter das Virgens, meu canal no YouTube, Walter das Virgens, meu Facebook é Walter das Virgens, então estamos aí, viu? Estou com meu trabalho na música, uma rocha, música bacana e tudo, mas no momento eu estou focado na corrida, certo? Não é nada vulgar, como as pessoas estão pensando, né? É algo muito sério, já teve o forró no que foi em Maçã e Andupiol e não foi promovido por mim, fiquei triste por não ter ido, mas enfim, em prol do naturalismo, em prol da liberdade corporal, estamos juntos aí. Abraço, meu amigo Hélio.